É uma responsabilidade histórica, é uma responsabilidade cultural e social do Rotary Club manter de pé e sempre avançando a nossa Expo Iguatu. Então o sentimento de preocupação, de responsabilidade e ansiedade, quando a gente dá início a nossa festa e vê tudo pronto para a realização de mais um evento, ele vai dando lugar à satisfação, à honra, à alegria e é esse tipo de sentimento que me enche o peito nesse momento, de estar tudo pronto, de estar tudo praticamente à disposição da população iguatuense e a gente espera que seja mais uma grande festa. A gente, falei agora há pouco do nosso discurso de abertura da festa, que a importância da Expo Iguatu não é só o que a gente oferece à população em relação ao emprego, em relação à renda, em relação ao turismo, em relação a essa responsabilidade social que a gente tem. Ela é importante também porque a partir dela, a partir dos recursos advindos da Expo Iguatu, a gente consegue desenvolver uma série de ações sociais. O Rotary hoje tem projetos na área esportiva, tem projetos na área educacional, a gente oferece bolsas escolares em parceria com os grandes colégios da cidade. Tem um grande projeto de banco de fraldas, fraldas geriátricas, que é um sucesso e nesse momento, até para tornar essa atenção ao deficiente, ao idoso, mais integral, a gente está trazendo e implantando hoje o nosso banco de cadeira de rodas. Então a intenção, a gente entrou com o banco de fraldas, está implantando agora o banco de cadeiras de rodas e brevemente com visitas domiciliares, visitas médicas, uma equipe integral, para dar toda a assistência integral a esses beneficiados, idosos e deficientes. Então nós temos hoje aqui as primeiras 10 cadeiras de rodas, adquiridas em parceria com diversos parceiros, amigos, empresas que estão colaborando, parceria também com a empresa OrtoMol e a gente consegue hoje implantar um sonho, reativar um projeto antigo e trazer de volta o nosso banco de cadeira de rodas aqui para o nosso Rotary Club de Iguatã. Ficamos muito satisfeitos em podermos participar e já sabíamos da história dessa exposição, já conhecemos também um pouco da história do município e fizemos questão de estarmos presentes por sabermos que seria uma festa magnânima aqui neste município. Uma impressão extremamente positiva, mesmo porque o Rotary Club eu não conheço em lugar nenhum, uma história de um Rotary Club que faça a exposição agropecuária e industrial. Somente no Iguatu, talvez no mundo inteiro, nós tenhamos essa experiência. Muito positivo, o clube está de parabéns, a cidade está de parabéns e toda a comunidade, porque o que eu estou vendo aqui é uma coisa extremamente bem sucedida. Faz quatro meses que nós já estamos aqui trabalhando dia e de noite para tentar deixar o nosso parque de exposição à altura que as famílias iguatuãs merecem. E graças a Deus esse esforço está sendo recompensado. Nossa noite está começando, mas Deus vai nos iluminar e vai fazer com que esse nosso evento, que é o evento da família iguatuãs, que é o maior evento da nossa região, terá bom êxito.